Música Qual o seu nome? Samuel Caio Otto Pedro Henrique Pedro e Leme Quantos anos você tem? Sete Dez Seis Oito Dez Oito O que você quer ser quando crescer? Hum... Engenheiro robótico Policial, que ainda é meu pai É... Jogador de futebol Bombeiro Reganário de futebol Cirurgião Por quê? Porque... Não sei Eu gosto de ficar muito brincando de futebol Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai Eu acho legal quando eles apagam o fogo Porque salva a vida de pessoas Porque eu gosto de inventar as coisas Agora eu vou te apresentar a Raquel Ela aceitou nada, cara O que você acha bonito nela? O vestido O cabelo A cor dos olhos O sapato Mas... O rosto Faz um carinho nela Agora, dá um tapa na Raquel Tapa? Um tapa? Um tapa? Um tapa? Não Não? Não E por quê? Não Porque não pode Quem bate mulher é carvagem Eu acho isso feio Não sei se fica batendo mulher Não presta Não, nem uma garota merece Porque eu não gosto de bater nos outros Então, eu acho que tudo isso vai ser menos Não sei se ficar bem Eu acho que tudo isso vai ser menos E todos eles vão ser bem Não sei se ficar bem Não sei se ficar bem Não sei se ficar bem Eu acho que tudo isso vai ser mais